O programa de hoje é com o Roberto Leoncini, que vai nos apresentar o stand da Mercedes-Benz na FENATRAN 2017. Todas as linhas de produtos, todos os serviços, novidades em pós-vendas, enfim, dá uma olhada que está bem interessante. Melcini, conta pra gente aqui quais são as novidades que a Mercedes está apresentando aqui na FENATRAN. Sérgio, a gente tem um monte de coisa, né? Sei lá, acho que é melhor a gente dar uma volta. A gente já está em frente de uma grande novidade que é a série FENATRAN, homenageando a 21ª FENATRAN. Nós fizemos 21 Actros Retro, lembrando o nosso ícone ali, o 1111. Então, ele está por dentro customizado, por fora está com essa cor maravilhosa aí que lembra a cor do 1111, que foi o caminhão, junto com o 1113, o caminhão mais emplacado da história do caminhão no Brasil. 240 mil caminhões emplacados nos anos 60 e 70. Mas tem um monte de coisa, vamos olhar, vamos mostrar pro seu pessoal. Vamos lá. Ainda tem desses pra vender ou já vendeu todos? Ainda tem desses pra vender, a gente já vendeu alguns aqui na feira, mas deve ter uns dois, três pra vender ainda. Maravilha. Agora, são só 21. Acabou os 21, não vai existir mais. Os 21 proprietários vão ter exclusividade de contar com esse modelo, feito com muito carinho pelo pessoal da produção da Mercedes-Benz. Maravilha. Aqui, nos detalhes, ele tá com o chassi da mesma cor do 1111, os detalhes da roda, ele tá... o caminhão ficou lindo. Aliás, me conta uma coisa, esse caminhão aqui é de vocês mesmo, né? Esse caminhão é nosso, esse caminhão é xodô nosso, esse caminhão fica lá em São Bernardo do Campo, esse faz parte do nosso acervo lá. Vocês têm essa preocupação, né, de ter um acervo, tem alguns caminhões antigos lá, né? A gente tem alguns caminhões e a gente tem alguns ônibus também. Um dia, vamos lá pro seu olhar, que vai ser bem legal pra mostrar pro seu pessoal como é que a gente cuida deles lá. Maravilha. A intenção é depois colocar eles no espaço Mercedes, num espaço exclusivo pra eles, pra gente poder mostrar pra todo mundo que visita a fábrica o que a gente tem lá. Afinal, é história, né? É verdade. É história. É bacana preservar a memória. Então, ó, Mercedes-Benz, né? O stand ficou bem legal, a gente fez uma coisa aberta pra receber todo mundo, receber o caminhoneiro, receber o transportador, receber nossos amigos. Aqui a gente já tem outra novidade, né? Que é o acelo com a cabine estendida. E, evidentemente, eu não podia deixar de contar com a ajuda dos meus amigos de automóveis e trazer a GT-R, que é o top quando a gente fala de esportividade, é o pace caro oficial da Fórmula 1, né? Olha só. É o carro que anda na frente daqueles brinquedinhos lá na Fórmula 1, que vai andar na frente dos carros da Fórmula 1 aqui em Interlagos. E logo no começo de novembro, aí, 11 e 12, que a gente tem o grande prêmio aqui em São Paulo, né? Então, esse é um brinquedinho pra quem gosta de velocidade, 620 cavalos. Olha só. E em cima do acelo com a cabine estendida, né? Mercedes-Benz. Não, essa pintura fosca ficou fantástica. Isso foi uma das novidades que a gente trouxe pro Sala Pro Penatran. Agora, a gente consegue entregar os caminhões nas cores metálicas e nas cores foscas, né? Graças à tecnologia que a gente tem na fábrica de cabines em Juiz de Fora. Então, agora, acabou aquela história do nosso cliente, o nosso motorista, o transportador, que gosta de uma coisa exclusiva, personalizada, que ele comprava o caminhão, depois ele tinha que mandar filmar, mandar aplicar alguma coisa. Agora, o caminhão já tá aqui, ó. Não precisa envelopar. Ele tá pronto. De fábrica, original. Legal. Bacana. É, as estradas falam. A Mercedes-Benz ouve, né? Maravilha. 1316 também, acelo, né? Depois vocês vão ter mais detalhes técnicos, mas é o... Esse aqui já é um automatizado, né? Esse já é um automatizado, porque foram dois lançamentos, né? Estendemos a cabine, automatizamos. Então, hoje, o acelo é um automóvel. Uma facilidade pra quem vai dirigir, fantástica. Você não imagina que você tá num caminhão. Ainda mais nesse segmento, nós somos os únicos agora que contam com essa caixa automatizada pro segmento de leve. Olha só. Nosso... Nosso irmãozinho mais forte da família, né? Palpa toda a obra, 3344, né? Graças ao 3344, o Mercedes-Benz tem quase 65% de market share no off-road. Quando fala de cana e de madeira e construção, 6x4, 3344 é campeão, né? Campeão. E também numa cor que lembra um pouco máquina, né? Aquela coisa pesada, né? Aquela coisa robusta, né? É verdade. É verdade, mano. O Axor rodoviário também, a gente trouxe uma novidade. Qual foi a novidade? Além das 60 inovações que a gente fez desde 2014 pra melhorar o Axor, agora é um novo Axor, né? Quem andou no Axor em 2010, 2012, 2011, anda no Axor agora, é outro caminhão. É outro caminhão em consumo, é outro caminhão em conforto principalmente. Banco novo, painel novo, software da caixa novo, piloto automático novo e agora com o túnel rebaixado. Então, o motorista, na hora que ele vai dormir, vai pra cama, ele vai transitar com muito mais facilidade, tem mais 10 milímetros, 100 milímetros pra cima, pra ele poder se locomover, ele vai gostar muito do caminhão. Eu sei que tem curiosidade sobre isso, né? Pra rebaixar o assoalho, tem que fazer todo um ferramentão novo. É um super investimento, né? Todo mundo fica imaginando que, pô, por que ninguém rebaixa o assoalho, né? Por que todos os caminhões não tem piso plano? Porque você tem que trocar toda a parte de baixo do assoalho, você tem que ter novas ferramentas, um novo ferramental e, principalmente, você tem que ter capacidade de cooling, né? De resfriar o motor. Então, você tem que mexer em várias coisas. Não é simplesmente abaixa e tá tudo certo. Tem investimento, tem muita hora de engenharia aí. E aí foi feito esse super investimento, justamente pra trazer conforto. Mas por quê? Porque o Axor, hoje, é o caminhão no custo-benefício, o melhor custo-benefício da categoria. Então, a gente tem um caminhão de 440 cavalos, com motor super conhecido, com motor super fácil de fazer manutenção, que entrega muito economia de consumo de combustível e a gente tinha esse pênalti do conforto, que agora a gente não tem mais. Agora ficou perfeito. Maravilha! Entendi. Aí a gente vai pros Ategos, né? O 30x30 também, o 8x2. Campeão aí na distribuição. Cada vez mais o 8x2 vem crescendo. Por quê? Pela capacidade de carga, né? Tem a maior capacidade de carga do segmento. E pela versatilidade, né? O 8x2, às vezes, onde você entrava com uma carreta de três eixos, ficava complicado pro motorista, manobra, não tinha um espaço adequado. Agora, com 30x30, com 8x2, fica muito mais fácil fazer isso, principalmente naquelas entregas onde você ainda entra dentro da cidade pra fazer algum tipo de distribuição, né? Então, bastante novidade nessa linha, né? Do Atego, depois vocês vão ter todos os detalhes técnicos. Esse aqui é o pacote de robustez, porque é uma pegada mais pra fora de estrada, né? É, esse é aquele caminhão pra nossa realidade, né? Que é o caminhão que, sei lá, eu vou entregar ração na granja. Mas eu pego dentro da fábrica, dentro da cidade, depois eu tenho que andar 30, 40, 50, 60, 70 quilômetros e entrar dentro de uma granja, por exemplo. E as condições nem sempre são boas pra sair, né? Chuva e etc, né? Você tem, o piso é irregular, você tem estrada de terra, o pacote de robustez acabou o problema. Você entra e sai a hora que você quiser. E a gente agregou também algumas coisas de tecnologia de tração, né? Bloqueio e etc, pra poder ter um desempenho melhor do que a gente tava tendo hoje. E isso também veio de cliente nosso. O cliente pediu, a gente escutou, desenvolveu e tá entregando aqui na Finatrans. Maravilha! Muito bacana! E aí, ali pra dedo, o que nós temos? Agora na área central aqui, na área central a gente vai ver uma parte que eu acho que é vital, né? Na montadora hoje, que é a parte de serviços. Não adianta você ter solução de produto, vários produtos, várias tecnologias, mas você não entregar um pacote completo. Não adianta você não entregar serviços, né? Então, o que que a gente fez aqui? Aqui começam já as novidades de serviços. Aqui é o Espaço Mercedes. O que que é o Espaço Mercedes? A gente tem um app, né? Você baixa esse app, você se cadastra, escolhe lá um avatar. Você tem vários avatares pra escolher, né? São bem legais, né? E aí, a partir desse momento, tudo que você comprar, interagir com o concessionário Mercedes-Benz, seja de peça de serviço, você vai pontuando. É como um programa de milhagem. Olha só! Você vai pontuando e conforme você vai atingindo alguns índices, você começa a ter descontos. Você pode chegar até o momento de você conseguir fazer uma manutenção sem pagar nada. E além disso, esses pontos, você vai acumulando esses pontos e esses pontos depois a gente vai fazer alguns sorteios. Por exemplo, sexta-feira, Fenatran, nós vamos fazer a primeira entrega dentro do Mercedes-Benz de um Acelo. Olha só! Pra alguém que participou lá, acumulou pontos, trocou por um número. Esse número foi o sorteio pela Caixa Econômica Federal e o cara ganhou um Acelo. Por quê? Porque ele interagiu com o Mercedes-Benz, ele comprou e começou a se cadastrar e ganhar pontos lá. Fora isso, o app tem os jogos, tem algumas coisas bem interessantes pro nosso amigo da estrada, né? Pra brincar. Então, se tem um caminhão de Mercedes, baixa o aplicativo. Lógico, baixa o aplicativo, né? Baixa o aplicativo se você tem um Mercedes. E aqui, pros nossos amigos da estrada também, o que a gente fez? Fez uma barbearia. Então, ó, barbe e cabelo na Mercedes-Benz aqui na Fenatran. Maravilha! Aqui tá o centro nervoso de serviços, né? Onde a gente tem todo o nosso know-how que a gente coloca. Porque, assim, o Mercedes-Benz é a única montadora no Brasil que tem três linhas de peça, né? Tem as peças genuínas, originais. Tem o Renove, que são as remanufaturadas de fábrica, né? A gente tem uma fábrica em Campinas destinada à remanufatura. Você vai lá com a sua caixa, por exemplo, esse é um G240. Você vai lá com a sua caixa, me entrega a sua caixa, eu te entrego uma caixa remanufaturada e eu vou remanufaturar aquela que você me entregou pra um futuro cliente. Essa caixa que tá falhada, por exemplo, volta pra Campinas, é remanufaturada, vai pro concessionário. É remanufaturada, vai pro concessionário. O que significa isso pro cliente? O que significa? Menor custo e menor tempo de manutenção. Você chega lá, a caixa tá lá, você troca, me entrega a sua e vai embora. E a gente tem várias peças no Renove, não é só caixa, tá? Legal. A gente tem os kits aqui, né? O que a gente tá pensando pra ajudar o cliente, né? Então, cada aplicação, cada segmento, dentro da sua sazonalidade, ele demanda de um tipo de manutenção. Então, o que a gente fez? A gente juntou kits. Por exemplo, eu tenho um kit cana, tenho um kit betoneira, tenho um kit grãos. Eu sei que antes de começar a safra ou depois de terminar a safra, eu tenho os kits preparados pra fazer manutenção. Isso economiza dinheiro, né? E facilita muito mais no tempo de aplicação dos kits. Então, a gente tem vários kits aí que incluem, pode incluir peças manufaturadas ou peças originais, tá? Aqui a gente tem, a gente chama de serviços de alta performance, né? Nós estamos implantando na rede de concessionários as oficinas de alta performance. O que que é uma oficina de alta performance? É você ter o mecânico lá preparado, ter poder de diagnose no concessionário, né? Porque a gente sabe que o caminhão, cada vez mais, ele tem mais módulos, mais eletrônica. Então, não dá mais pra gente fazer como a gente fazia no nosso amigo 1111, que, ah, eu acho que é isso, troca. Ah, eu acho que é aquilo, troca. Até a hora que você acertava. Hoje não, hoje você tem que ter poder de diagnose. O caminhão chega com algum problema, você tem que conseguir entender o que que tá acontecendo com ele, fazer um laudo e ter as peças e as ferramentas adequadas pra fazer aquela intervenção, né? Então, nós estamos obrigando a rede a se modernizar e ir pra essa oficina de alta performance, que exatamente pro caminhão chegar e sair o mais rápido possível e com detalhe e não voltar, né? Ele tem que sair com o problema sanado. Maravilha, maravilha. Aí a gente tem a nossa menina dos olhos aqui, né? E aí não é só pra você que tem Mercedes-Benz, né? São as peças Alliance, que é a nossa segunda marca de peças. Por isso que eu falei que Mercedes tem três tipos de peças, né? Renove, Genuína e Alliance. O que que é Alliance? É a segunda marca de peças da Mercedes-Benz, onde a gente tem acessório pros caminhões Mercedes-Benz, né? E tem peças pros caminhões de outras marcas. Olha só. Eu tenho peças pros meus amigos da Scania, eu tenho peças pros meus amigos da Volvo, eu tenho peças pros meus amigos da DAF e da MAN. É isso que a gente quer, porque às vezes você tem uma frota mista. Você tem que ir buscar uma solução. Aonde você vai buscar essa solução? Vai buscar no concessionário Mercedes-Benz, que ele tem a solução pro seu Mercedes-Benz e pros outros caminhões da sua frota também, com custo super bacana, porque a gente faz, usa todo o nosso know-how de desenvolver fornecedor, de buscar solução, junto com a nossa equipe, pra trazer esse tipo de solução aqui. Maravilha! E a gente tem uma outra coisa bacana aqui, que é o Fleet Board, né? Que a gente, vamos passar aqui pra mostrar pra vocês o Fleet Board. Então, essa é uma área onde a gente simula o que que o Fleet Board entrega pro cliente. Então, nós temos quatro bancos aqui. O pessoal vem, senta aqui, coloca um óculo 3D, né? É uma realidade virtual. E ele entra dentro de um caminhão Actros e a gente mostra pra ele tudo qual que é o poder do Fleet Board de informação. Olha só! O que que o Fleet Board consegue monitorar, como que ele monitora, como que aparece e as vantagens que traz você ter essas informações do Fleet Board. E aqui também, a gente tem quatro pacotes, né? O Visão, o Visão Plus, o Economia e o Economia Plus. Economia e Economia Plus, nós estamos olhando o que? O jeito que o motorista tá conduzindo, as oportunidades que ele não aproveitou e que a gente vai mostrar pra ele depois, que ele poderia ter aproveitado pra ele ganhar mais eficiência no consumo de combustível. Então, o Visão é localização e rastreamento, ele pode até ser utilizado pra segurança, né? A gente é homologado nos gestores de risco e você pode contratar o Fleet Board pra ter segurança, fazer segurança do seu caminhão e da carga. E um quinto pacote que a gente lança agora, que essa é a grande novidade, chama Telediagnose. Então, o caminhão com o Fleet Board ativado, porque a novidade também pra vocês, talvez vocês não saibam, que todos os Ategos, todos Axor e todos Actros, eles saem já com o Fleet Board de fábrica. O Fleet Board tá lá instalado, você ativa ele ou não. Se ele tiver ativado, por 20 reais a mais do que a ativação que você já tem, você contrata o Telediagnose. O que que é o Telediagnose? Nós, Mercedes-Benz, lá em Campinas, na nossa central de relacionamento, lá em Campinas fica toda a área de serviços pro cliente, peças de serviço pro cliente. A gente fica olhando o seu caminhão 24 horas por dia. Num Actros, a gente monitora mais de 3.200 possíveis falhas, que o Fleet Board consegue capturar através dos módulos, dos sensores. Isso vai aparecer pra gente, vai aparecer pro gestor da frota ou pro proprietário e a gente tem 3 níveis de intervenção. Se tiver uma falha, mas ela aparece em verde, quer dizer, olha, aconteceu alguma coisa aqui, numa próxima revisão tem que checar. Isso é muito natural, acontece no seu carro, no meu também. Aparecer uma falha em amarelo já é uma falha que precisa ser tomada uma decisão. Alguém vai ter que olhar aquilo, ligar pro gestor e aí tomar uma decisão junto com o gestor e falar assim, olha, isso é uma falha, você tem que parar em um dia, dois dias ou seria bom você parar o mais rápido possível. Perfeito. E um terceiro nível que aparece uma falha em vermelho, por exemplo, sei lá, uma saturação do filtro de ar. Aparece essa falha em vermelho e aí a gente imediatamente entra com o gestor, entra com o concessionário mais próximo e os três tomam a decisão do que fazer. Para o caminhão onde ele está, que pode ser que ele está num local inseguro, então não seja o ideal, ou desloca ele para algum lugar e a gente desloca o concessionário e a vantagem é que o concessionário ele chega lá já sabendo o que aconteceu no caminhão. Com a peça certa, com as ferramentas certas, com a diagnose certa e repara o caminhão imediatamente para poder voltar a operação. Então é super legal esse negócio da telediagnose. Então assim, por exemplo, na prática eu estou com o meu próprio Actrus 2651 e ele deu uma falha vermelha, mas eu não sei que deu. O telefone vai tocar? Você provavelmente, se você está dirigindo, você vai ter um aviso no painel. Mas aí, vamos lá, você sei lá, motorista, está prestando atenção em outra coisa e tal, vai. A hora que apareceu isso, Campinas entra com o gestor da sua frota e te avisa, olha, aconteceu isso, nós achamos que você tem que fazer uma intervenção, o próximo concessionário está a 50 km, ele pode chegar em meia hora, ele pode chegar em 20 minutos, ou posso te mandar um guincho. Quer dizer, a gente toma a decisão conjunto. É bem proativo, né? É, essa responsabilidade da tomada de decisão do motorista em relação ao que fazer, porque às vezes o motorista vê aquele vermelho, ele tem que ligar para o patrão, ligar para o gestor. O que eu faço? Paro, não paro? Tenho rastreamento, quem avisa o rastreamento? Então, tira um pouco dessa responsabilidade dele, que ele tem outras coisas para se preocupar e a gente entra com o gestor da frota e com o concessionário mais próximo e toma essa decisão juntos. É um negócio bem bacana. Bem bacana mesmo. Bem bacana. Bem bacana. Maravilha. E também, a gente não pode esquecer de um produto nosso que é sucesso, é campeão de vendas aí, mais de 140 mil emplacados também, que são as Sprinter, né? Chassi com cabine, furgão e passageiros. E a gente trouxe para cá, na FENATRAN também, para comemorar os 20 anos de Sprinter. Maravilha. A edição de 20 anos da Sprinter, que tem várias coisas de design, né? Para-choque na cor do veículo, grade cromada, mas também tem coisas de conforto, né? Equipamentos de conforto motorista, que é volante multimídia e mais alguns detalhezinhos ali dentro da Sprinter. São só 20 unidades? São só 20, são só 20 nessa cor específica e nas três versões a gente tem ela tanto no furgão, como no passageiro, como no baú, tá? Perfeito. Maravilha. Então tá bom, né? É isso, Mercedes-Benz. É assim que a gente vai em 2018, as estradas falam, a Mercedes-Benz ouve e entrega aqui na FENATRAN. Maravilha, Leocini. Obrigado, viu? Até já. Obrigado você. Valeu! Valeu! Tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma